A Arte da Percepção, capítulo 1, Percepção Errônea A realidade é puramente espiritual. Não existem espírito e matéria. Se algo real for erroneamente interpretado por um instrumento de percepção indevido, obviamente teremos um falso conceito daquele algo, ao qual jamais poderíamos atribuir a qualidade de existente. Eis porque encontramos a palavra aparência na maioria dos escritos sobre a verdade. Talvez o leitor já tivesse tido a oportunidade de observar a seguinte cena, uma abelha no interior de um aposento voando em direção à vidraça, nela batendo sucessivamente, ansiosa por sair rumo à claridade por ela percebida. A nossa percepção da cena é diferente daquela que a abelha possui, ou seja, nós não confundimos o vidro transparente com a janela totalmente aberta. A percepção errônea e limitada da abelha é que faz com que ela dê seguidas cabeçadas contra a vidraça. Já a nossa percepção mais ampla nos impede de incorrer no mesmo engano, e chegamos a achar até engraçado a ignorância demonstrada pelo inseto. Essa analogia serve para nos alertar quanto à importância da percepção real da nossa identidade, bem como do universo em que já estamos vivendo. Como dissemos a princípio, este universo é espiritual e não material. A mente iludida é que pensa a ver matéria quando na realidade existe unicamente espírito. A mente da abelha não alcançará o grau de percepção da mente humana, para que ela possa discernir a presença do vidro e, consequentemente, quão vãs seriam as suas tentativas de escapar daquele recinto. De igual maneira, a chamada mente humana jamais alcançará o grau de percepção espiritual da realidade espiritual. Se permitíssemos, a abelha irá continuar tentando passar pelo vidro até a exaustão. Analogamente, também a suposta mente humana ficaria se esforçando para alcançar a iluminação com o idêntico insucesso. A mente que enxerga o vidro e o abre, esta é a mente humana e não a da abelha. O mesmo se dá com a verdade. A mente que discerne a realidade que já é iluminada está assim. É a nossa mente. A chamada mente humana não participa em nada disso. Tudo porquanto ela é inexistente. Isto é particularmente importante para que nossas meditações contemplativas se deem adequadamente. Esta analogia deixa bem clara a ausência total de esforços mentais e o porquê desta ausência. Mesmo assim, é certo que retornaremos a esse tema nos próximos capítulos. Abordando-os sob diversos prismas para que se dissolva todas as aparentes dúvidas que pairarem a seu respeito. A percepção correta da realidade é o tema central de todos os capítulos deste volume. E a inexistência da suposta mente humana é a base desta percepção iluminada. Em outras palavras, perceber a realidade não significa perceber alguma coisa com a mente humana, mas sim perceber sua inexistência ou ausência enquanto a mente divina única é reconhecida como onipresente. A errônea crença de que a mente humana existe faz parte da própria mente inexistente. Frases como esta última, claras para nossa consciência espiritual, parecem complicadas para a mente inexistente. Ocorre o seguinte, enquanto a expressão mente inexistente não for percebida espiritualmente, o mundo se nos apresentará segundo uma sequência de conceitos na forma de imagens ilimitadas ou imperfeitas. Tal mente inexistente nos dará hipnoticamente a falsa impressão de ser a nossa mente real e a verdade nos parecerá difícil e fora de nosso alcance. Nossa consciência iluminada é a verdade. Isso quer dizer que já estamos conscientes da realidade e que já estamos percebendo as coisas espiritualmente. A consciência de que o universo existe é a nossa consciência. Se o universo existe, o universo é a verdade. Inegavelmente, estamos todos inclusos neste universo ou nesta verdade. Tudo já é um, somos este um, e podemos então dizer que eu sou a verdade. Em consequência do que foi dito, estudar a verdade significa estudar o eu que eu sou. Mas este estudo não é feito pela mente humana inexistente. Como este eu sou em cada um é a verdade, não existe outro ser para estudar essa verdade. Assim, a partir de agora, estudar e conhecer a verdade será aqui entendido como auto-revelação. Não estamos somente fazendo uma troca de palavras. Por trás dessa aparente mudança de terminologia, nossa consciência espiritual será reconhecida naturalmente como sendo a totalidade do nosso ser e a ausência da suposta mente humana será discernida como fato. Melhor dizendo, estaremos conscientes apenas da realidade onipresente. Como iríamos uma ausência de algo inexistente estando côncios da plenitude da onipresença da realidade espiritual? Em outras palavras, poderia haver a percepção da ausência da sombra com a percepção de que tudo é luz?